A gente vai falar hoje sobre as três coisas que você ainda não sabe sobre imigrar para o Canadá. Sabe por que eu sei, cara? Por que você sabe, galera? E as pessoas não sabem. Por que você sabe e elas não sabem? Porque eu tenho o app da área VIP. Eu já estou testando o app da área VIP. Posso mostrar aqui? Pode. O app da área VIP vai conectar centenas de brasileiros aqui no Canadá. Eu sou já o primeiro a testar e eu tirei daqui três coisas que vocês não sabem sobre imigração para o Canadá. De brasileiro, hein, cara? De brasileiro. De brasileiro. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme, o que você está fazendo aí? Eu estou no app da área VIP. Vamos, a gente tem que trazer o primeiro fato a respeito desse. Ah, sim. O primeiro fato. O primeiro fato das pessoas que estão imigrando para o Canadá, dos brasileiros, é que boa parte deles está imigrando do Brasil. Às vezes você acha que, não, eu preciso fazer faculdade no Canadá, eu preciso conseguir um emprego no Canadá para imigrar para o Canadá. Segundo o app aqui, eu estou vendo aqui casos de sucesso da área VIP, dezenas de casos, uma boa parte deles imigraram do Brasil. Mas tem que ter um perfil específico. Sim, se você for ver o perfil dessas pessoas, é casal, jovem, uma família, vamos por um, dois filhos, só que o casal jovem, inglês fluente, já tem experiência na área, tem mais de uma graduação. Então, é isso que a gente vê no perfil das pessoas que estão imigrando do Brasil, né? E aqui no app você vê especificamente qual é o perfil, porque tem a descrição de como eles imigraram, qual é o perfil deles. Então, no app você vai poder ver qual é o perfil dessas pessoas que estão imigrando do Brasil para o Canadá, sem precisar passar pela faculdade, conseguir um emprego. Sim, porque vai ser um processo mais demorado. Se você for assim, não, então eu vou fazer faculdade no Canadá, é que negócio, a gente já comenta a respeito desse ponto há anos e anos. Que se você quiser aumentar suas chances de imigração, o que a gente sempre chama, triplicar suas chances de imigração, você fazer um college no Canadá, fazer uma faculdade no Canadá, vai te ajudar bastante. Porém, você não pode deixar de lado que tem muita gente imigrando do Brasil, né? Olha aqui, mais um fato das pessoas que estão imigrando para o Canadá. Muitas delas imigraram e necessariamente elas não tinham aquela pontuação para ficar na nota de corte do Express Entry, do processo de imigração federal. Ou seja, elas entraram para a imigração com uma nota de corte abaixo e conseguiram imigrar. Esse que eu acho que é um dos erros que as pessoas cometem às vezes quando elas estão pensando em imigrar para o Canadá. Porque a pessoa, sabe o que ela faz? Ela vai na calculadora do site oficial, faz o cálculo e vê, nossa, a minha nota está muito longe, ou está longe, estou com 20, 30, 40 pontos a menos, longe do que eles estão chamando atualmente. Daí o que a pessoa faz? Ela fala assim, bom, então a minha única alternativa é ir para o Canadá fazer um college. Só que isso exige uma reserva financeira grande. Então eu só vou pensar no Canadá daqui a dois anos, vou economizar dinheiro agora, não sei o que. Só que então ela desiste de sequer entrar no Express Entry. Só que o que a gente vê é que... Colocar o perfil online. Colocar o perfil online no Express Entry. Isso é um erro. Assim que você tiver a condição de entrar no Express Entry, ou seja, você ter a prova de idioma feita, e você ter a validação de diploma, verifica lá na calculadora, a pontuação entra para a base de dados. Porque as províncias no Canadá, elas têm acesso a essa base de dados, elas podem emitir um convite para você, e você recebeu aí os 600 pontos. E aí praticamente já está garantido. Então a gente vê casos de pessoas que não têm pontuação suficiente para ser chamado, com essas chamadas que estão tendo, mas elas recebem um convite. Aí elas até passam da pontuação necessária. Olha que interessante, aqui no app eu consigo ver qual que foi a última nota de corte. Enquanto a gente estava gravando, estava na faixa de 400 e poucos pontos. E aí eu estou vendo aqui quatro casos de pessoas que estavam na faixa de 300 e poucos pontos, mas receberam o convite da província de Ontário. E aí ganharam 600 pontos e migraram. Sim, e a gente vê principalmente o pessoal de TI e a área de saúde recebendo esse convite. Interessante, hein? Mais um aspecto que você não sabe sobre emigrar para o Canadá. Estou vendo aqui no app, sabe que tem muito brasileiro gastando mais do que deveria aqui no Canadá, com aluguel ou gastos gerais? Porque no app eu tenho acesso aqui por cidade, o custo, o gasto de centenas de brasileiros aqui no Canadá. Inclusive indica quantos quartos, se é apartamento, se é casa, se é na região central, se não é na região central. Então esse é um excelente parâmetro que você pode utilizar. E a gente vê que às vezes a pessoa está aqui ainda de forma temporária, por exemplo, como estudante, e a pessoa está gastando muito mais do que deveria. E não sabe, às vezes. E ela não sabe, a pessoa não fica atenta aí. Só que isso, de repente, no futuro, se ela precisar de criar um plano B, um plano C, que você precisa de um dinheiro extra, uma reserva para você fazer alguma coisa, aí você vai ver e você fala assim, nossa, no último ano eu gastei, sei lá, 300 dólares a mais com o que eu poderia ter evitado. Então é extremamente importante que você controle essa parte financeira quando você está no Canadá. Principalmente se você está vindo fazer faculdade no Canadá. Isso é interessante, eu estou vendo aqui custo de vida em Vancouver. Dentro de Vancouver, apartamento de um ou dois dormitórios, tem gente gastando muito mais do que a outra. Exatamente. E eu acho que talvez a pessoa nem saiba ainda, mas quando entrar o app, a verdade vai vir à tona. A verdade vai vir à tona. E esse app vai estar disponível em breve para os assinantes da Aravip. A gente já tem a versão Android, a gente está finalizando a versão do iOS, da Apple. E muito em breve a gente já vai estar fazendo os convites para as pessoas participarem da versão beta, a versão de testes desse aplicativo. E Guilherme, o Guilherme está viciado no app. Sabe por quê? Posso continuar usando o app? Ele teve acesso ao app quando a gente finalizou o primeiro teste da versão para iPhone. Eu passei para ele antes de ontem. Ele fica mexendo e me mandando mensagem, screenshot do app. Eu saio para andar e pô. A gente começou a trabalhar nesse app um ano atrás. Daí a gente continuou o desenvolvimento e agora a gente está na fase final. Então, para quem é assinante da Aravip, fique atento que em breve você vai receber um e-mail, e o convite para você participar comigo da versão teste do aplicativo. Então, posso colocar no bolso todas as informações que você precisa para o seu plano canadá? Pode. Gostou, Caio, da frase? Ficou bonito, né? Ficou bonito. Pode dizer, é uma propaganda. Parece uma propaganda. Então, é isso pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.